Gosta de quiche, aprecia o quiche de alho poró, alho poró Gosta de quiche, aprecia o quiche de alho poró, alho poró Esfinra de berinjela, quibe de coalhada e um quiche de alho poró Esfinra de berinjela, quibe de coalhada e um quiche de alho poró Gosta de quiche, aprecia o quiche de alho poró, alho poró Gosta de quiche, aprecia o quiche de alho poró, alho poró Esfinra de berinjela, quibe de coalhada e um quiche de alho poró Esfinra de berinjela, quibe de coalhada e um quiche de alho poró Piriri pororo, piriri alho poró Piriri pororo, piriri alho poró Piriri pororo, piriri aliu poro Piriri pororo, piriri aliu poro Gosta de quiche, aprecio quiche De alho poro, alho poro Gosta de quiche, aprecio quiche De alho poro, alho poro Gosta de quiche, aprecio quiche De alho poro, alho poro Gosta de quiche, aprecio quiche De alho poro, alho poro Piriri pororo, piriri aliu 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 poro Ah...